E agora foi que deu viu, sujar o carro todo, misericórdia, lama sal viu, as carretas tá passando tudo cheio de barra aí, tão mexendo aqui na pista aqui na 242 da BR, 242, os 3x3, os bitrem, rodotrem, tá passando tudo sujo, carro pequeno, só a lama, só o caldo, vai sujar o carro todo dia, Pedro falou isso, e eu tô olhando aqui as serras, tá tudo as cachoeiras na serra, jorrando água, coisa bonita, eu tô só descendo aqui devagarzinho, ó, observando no topo da serra a água descendo as cachoeiras. E outra, detalhe, aqui menino, não pise no freio não, que você vai parar lá no mato, escorregando, isso aqui tá um quiabo, um quiabo, que cês não tão entendendo, viu, tá uma triscadinha no freio, quiabo puro. Ó o golfezão aí, como é que tá, ó a situação. Eita, ralei dos sertões. Eu vou até levantar meu vidro aqui, ver se os carros não jogarem coisa, enfim. Ó a situação dos carros pequenos. Sabe, R242, como eu falei nos vídeos aí passados, todo ano eles têm que mexer. Se não passar um ano sem mexer, não é a R242, todo ano é sagrado. Aí fica comendo verba, faz, desfaz, faz, desfaz. O governo era pra impor uma garantia sobre a prestadora de serviço, né? No caso, vamos botar a construtora Corujinha Terra. Vou fazer esse asfalto aqui da R242. O governo era pra falar, ó a Corujinha Terra, você vai ter que me dar garantia do asfalto de pelo menos um ano. E antes de um ano acabar, o asfalto já tá ruim de novo, todo ano a gente tem que fazer. Então, vocês vão ter que me dar garantia do asfalto, que vai botar um asfalto de boa qualidade. Mas é complicado, esse Brasil velho é... Eita, que diabão! Toma! E aqui é onde tem uns buracos. Eu acho que é uma ação disso aqui. E aqui é onde tem uns buracos. Então é isso aí, meu povo. Vou encerrar mais um videozão aí, mostrando mais um pouco do meu dia a dia aí, né? Rodovia BR242, estado da Bahia. E aí,... E aí... E aí... E aí...